Comando-Geral da Polícia Militar do Amazonas, 8 horas da manhã. A hora em que o pavilhão nacional é hasteado faz parte de uma tradição do militarismo há 184 anos. De alguns anos para cá, além da corneta tocada por um dos PMs, o momento tem contado com a participação de terceiros. Este é Munhá, e o parceiro dele é o Perneta. Os dois são cães de rua, que foram deixados na porta do quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, em Petrópolis, zona sul de Manaus. Aqui eles ganharam carinho dos militares e passaram a integrar a guarda da unidade. Nas últimas semanas, Munhá e Perneta ganharam notoriedade após um vídeo em que eles aparecem uivando ganhar repercussão na internet. Virou tradição a dupla uivá justamente no momento em que o pavilhão nacional é hasteado e a corneta é tocada. Começou a perceber que normalmente em 8 horas, quando a gente começava o início do expediente, o toque da bandeira, no deslocamento com a bandeira, eles acompanhavam e chegando lá, na verdade no início eles não uivavam como eles fazem agora. Eles só ficavam por lá, viam e depois quando a gente voltava eles acompanhavam e ficavam acompanhando aqui na guarda toda a movimentação. E aí com o passar do tempo, a gente tocando o início do expediente, bandeira, e eles começaram a acompanhar também aos uivos. Os cães viraram parceiros fiéis dos militares que tiram serviço na guarda e também entre os integrantes da banda da Polícia Militar. A gente se acostumou já com eles aqui, né? Tanto é que a gente de vez em quando faz algumas cotas, quando acontecem, ração. Alguns deles já ficaram doentes aqui, a gente já fez cota aqui. Estou com a dona Rose, que é a dona Rose que fica mais à frente e ela começou a trazer ração para ele e a gente fazendo a colaboração, né? Então assim, a relação a gente já tem como se fosse da família mesmo. Após a repercussão do vídeo, os cães viraram uma verdadeira sensação dentro e fora do quartel. Não é difícil encontrar quem queira fazer um registro com os bichinhos e ganhar a simpatia do público geral só pelo fato de serem patriotas. Eu vejo que na hora da bandeira, em outros países, as pessoas elas param, prestam continência à bandeira na hora que está sendo tocado ou achando uma bandeira. E aqui no país eu não vejo tanto isso, né? Então é surpreendente que um animal ele pare, mesmo inconsciente, para fazer isso. Com tanta disciplina, não é difícil admitir que a dupla está apta a ingressar na corporação por definitivo. E aí Tchau, tchau.